Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal ICFísica, sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Ele é um assunto da matemática e não propriamente dito da física. E na física nós fazemos o uso dessa matemática para caracterizar os seus objetos de conhecimento, como identificar para onde um objeto se desloca ou de onde ele veio. Outro exemplo bem clássico é para determinar a temperatura de onde você se encontra neste exato momento. Ou seja, meus queridos, nós precisamos da matemática para quantificar muitas coisas. E na física nós vamos ter várias grandezas que vão precisar da matemática. Sendo assim, alguns tipos de grandezas ficam bem definidos por um número e uma unidade. E essas grandezas nós denominamos como grandezas escaláveis. Vejam bem, um exemplo seria a massa. Ou seja, eu apenas dizendo para vocês um número e uma unidade de medida já é suficiente para você entender o valor, o módulo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 75 kg de massa corporal. Você já entende-se o valor, o número quantificado. Não é isso mesmo? Outro exemplo bem clássico que vocês vão encontrar em qualquer livro didático é a temperatura. Ela também é uma grandeza escalar. Vejam que apenas um número e a sua unidade de escala, seja ela Celsius, Fahrenheit ou a Kelvin, já é suficiente para você entender se a pessoa está febril ou não. Entretanto, há outras grandezas que é necessário outras informações para a gente entender. Veja bem, se eu fizer uma força de 10 N na minha mão, perceba que apenas o número e a unidade não te garante o que está acontecendo com ela. Melhor dizendo, eu preciso saber para onde é que vai ser feita essa força da qual a minha mão está aplicando, não é isso? E essa força será feita para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? Uma coisa muito vago, né? Então, veja que nós precisamos de mais informações para poder caracterizar essa grandeza física, a força da qual eu estou falando. E sendo que precisamos de mais informações, além de um número e uma unidade, nós denominamos como uma grandeza vetorial. E este é o assunto da nossa aula, meus queridos. Já gostou dessa introdução sobre vetores? Se gostou, eu te peço aí, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber um aviso sempre que tiver um vídeo novo. Agora, sem mais delongas, vem comigo! Meus queridos, todo vetor possui três propriedades. Módulo, direção e um sentido. Vamos representar aqui uma reta. E toda reta, ela determina uma direção, ou seja, uma reta é algo que não tem fim. E nós podemos afirmar isso tanto para um lado quanto para o outro. Isso é um fato, meu querido. E sempre que nós temos uma parte de uma reta, nós vamos chamar isso de segmento de reta. Então, quando a gente falar de um vetor, este vetor vai ter uma propriedade, uma direção que é representado por essa nossa reta aqui. Melhor dizendo, por este nosso segmento de reta. Ela também é conhecida no meio matemático como reta-suporte, onde ela representa a sua direção. Mas o nosso vetor não vai ser representado apenas por uma direção. Ele vai ter também um módulo. Portanto, este segmento aqui de reta é que vai representar para a gente o seu módulo do vetor. Mas não estou entendendo. Veja bem, meus queridos. Entende-se que quanto maior for este segmento de reta, maior o seu tamanho, maior será o seu módulo. E este módulo, ele também é conhecido como intensidade, ou seja, o valor numérico do meu vetor. E por último, todo vetor que apresenta um módulo e direção, ele tem o sentido. E chama a atenção aqui de vocês, meus jovens, que direção e sentido, onde muitos estudantes se confundem, né? Por achar que são as mesmas coisas. Percebo isso claramente em sala de aula, pois eles não são. E te afirmo que eles não são. E para acabar com essa confusão, eu quero dar uma explicaçãozinha aqui dessa diferença entre os dois, que é bem simples. Então, vejam bem. Toda direção, ela tem dois sentidos. E quando eu falo que ela tem uma direção que é vertical, então eu só posso estar dizendo que este corpo ou este objeto só tem um sentido para cima ou para baixo. Por outro lado, se eu digo que a sua direção é horizontal, eu também só posso dizer que ele está indo para a direita ou para a esquerda. Viram o quanto é simples, pessoal? Entenderam essa explicação entre a diferença entre direção e o sentido? Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, vocês conseguiram perceber que no momento que eu estava apresentando aqui para vocês o meu sentido, quem que estava indicando aqui, se era para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, era a ponta do meu dedo? É por isso que nós representamos a ponta aqui da nossa seta. Ela será representada como o sentido. É assim que representamos geometricamente todas as propriedades de um vetor. Ou seja, meus queridos, o módulo que é o comprimento deste segmento de reta, a sua direção que vai representar a nossa reta, suporte, onde o segmento dessa reta. E o sentido é representado por essa seta. Bem simples assim, meus queridos. Agora, meus queridos, eu chamo a atenção aqui de vocês. Vejam bem, nós não vamos chamar um vetor de uma letra. Tem um símbolo que nós vamos representar isso. Veja bem, toda vez que tiver uma grandeza e ela for vetorial, ele será representado por uma letra, letra qualquer, essa, né? E terá uma seta em cima. Por exemplo, sem falar de velocidade, nós temos a letra do V e um segmento de uma reta em cima desse V. Essa seta não indica o sentido do vetor. Fique bem claro isso para vocês. Se vocês verem uma setinha em cima dessa letra, ele não está indicando o seu sentido. Ele é apenas uma representação de que é um vetor. Márcio, e escalar? O escalar, ele não traz nada em cima. Por exemplo, a massa. Nós representamos por M. E percebam que eu não coloco nenhuma seta em cima. A mesma coisa para a temperatura, pois são grandezas escalares. Agora, quando eu digo que é uma grandeza vetorial, e vetorial implica ter módulo, direção e sentido. Por outro lado, o escalar, ele tem somente um módulo e uma unidade. Ele não tem uma direção e nenhum sentido. Vamos entender isso melhor. E para isso, eu quero trazer aqui, para o nosso exemplo, ou seja, nosso primeiro caso, uma soma vetorial, onde nós vamos representar por esses dois vetores aqui, que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nós temos um vetor A, que é 6 unidades, e ele poderia ser representado por uma força F, V e etc. Certo? E temos também um segundo vetor B, que também poderia ser qualquer outra letra aqui. Te pergunto, qual será o módulo do nosso vetor resultante entre esses dois vetores A e B? O que vocês acham? Meus jovens, como nós temos dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, basta a gente somar esses dois vetores. Como eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, vejam que eu peguei o vetor A e coloquei o vetor B à frente do vetor A. Ou seja, o início do meu vetor A, que é de 6, onde era o final dele, eu coloco o vetor B iniciando e eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ao fazer essa soma desses dois vetores, vejam que o nosso módulo final será igual a 9. Ou seja, este é o nosso vetor resultante. No segundo caso que eu vou apresentar agora, nós temos esses mesmos vetores, porém, eles têm sentidos contrários. Novamente, pergunto, qual o vetor resultante entre esses dois vetores A e B? Mas basta eu subtrair exatamente, meu querido. Como eles têm a mesma direção e sentidos opostos, então, basta eu pegar o vetor A, que é igual a 6, e subtrair pelo vetor 3, que eles têm sentidos contrários. Não é isso? Ao fazer isso, veja que o nosso módulo final é igual a 3. Por outro lado, ele está apontando para a direita, pois o vetor A era maior do que o vetor B, 3 vezes maior. No terceiro caso, nós temos dois vetores, o vetor A e B, porém, com direções perpendiculares, ou seja, com um ângulo de 90 graus entre eles. E para essa situação, nós aplicamos aqui a regra que é chamada de paralelogramo. Márcio, eu não sei a regra do paralelogramo, não vi isso na matemática. Calma, é bem simples. Nós traçaremos aqui uma linha paralela ao meu vetor A no final de B e uma linha que esteja paralela ao vetor B no final do meu vetor A, paralelo e paralelo. O nosso vetor resultante será o encontro desses dois vetores, ou seja, ao encontrar essas duas retas paralelas aqui. Então, este cara aqui é o nosso vetor resultante. Vejam que nós temos a figura de um triângulo retângulo. E sempre que temos uma figura de um triângulo retângulo, nós podemos recorrer ao teorema de Pitágoras. Ou seja, a soma dos catetos ao quadrado é igual à minha hipotenusa ao quadrado. E a nossa hipotenusa aqui é essa nossa reta aqui, que nós vamos representar por R. Então, nós temos que R ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual ao quadrado, que é este vetor A, que eu posso trazer ele para cá, ao quadrado, mais o B ao quadrado. Substituindo, nós temos que R ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, é 9. O R ao quadrado eu posso tirar da raiz. 16 com 9 dá 25. E raiz de 25 é igual a 5. Bem simples assim, meus queridos. Agora, eu quero apresentar para vocês a soma de 3 vetores. Vejam aqui a nossa figura, onde nós temos um vetor A, B e o C. Então, a soma que vai ser a minha resultante de A mais B e mais C. Esses quadrinhos aqui, não coloquei por acaso não, e vocês vão encontrar dessa forma no vestibular, no Enem. Percebam que cada quadrinho vai ser uma unidade para a gente. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 na horizontal. E na vertical, nós temos 1, 2, 3. Perceberam que nós temos aqui a figura de um triângulo retângulo? Recorrendo ao teorema de Pitágoras, 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9, raiz de 25 aqui. Posso dizer que esse vetor aqui é 5. Esse nosso vetor B tem 1, 2, 3, e assim por diante. Mas antes de eu fazer toda essa trâmite, eu tenho que pegar um ponto qualquer aqui no meu espaço e marcar ele. E essa marcação vai ser o nosso início. Nós vamos chamar de ponto inicial. A partir deste ponto, eu vou começar a desenhar os nossos vetores. Ou seja, o vetor A, o vetor B e o vetor C. E cada um vai me conduzir a um ponto ao outro. Ou seja, eu inicio aqui no meu ponto. Quando eu chegar no final do meu vetor, do qual estou trabalhando, eu vou iniciar novamente outro vetor. Bem simples assim. Porém, nós devemos sempre obedecer o módulo, a direção e o sentido. Então, nós devemos aqui desenhar o nosso vetor, que vai ser, eu vou pegar o vetor A, partindo aqui do meu ponto inicial, e ele será desta forma aqui. A partir deste ponto aqui do final, aqui do nosso vetor A, nós vamos começar um vetor B, esse cara aqui. Então, eu vou desenhar meu vetor B. E para finalizar, eu pego aqui o nosso vetor C para baixo. E nós vamos marcar aqui novamente um ponto, nós chamamos de um ponto final. Logo, nós vamos representar o resultado desta soma de A, B e C. Basta, então, eu pegar o meu vetor que está saindo aqui do início de A e levar até o vetor C aqui. Este é o nosso vetor soma, meus jovens. Bem simples mesmo. Agora, eu quero chamar a atenção novamente de vocês aqui, meus queridos. Lembra que no início da figura, nós achamos o nosso vetor A, que é igual a 5. Ou seja, nós aplicamos ali o Teorema de Pitágoras. O B também mostrei para vocês que ele tem um módulo igual a 3. E o C, se você for contar o início dele, como ele está na vertical, ele tem 5 quadrinhos. Agora, eu te pergunto, qual o módulo do meu vetor soma? Ou seja, qual o módulo de S, que é a soma, de A mais B e mais C? Se você disse que é 13, você errou. Porque o módulo do vetor soma é o tamanho dele. Então, usando uma matemática, nós podemos conseguir resolver isso. Vamos entender isso melhor? Veja a nossa figura, onde nós temos aqui duas unidades. E a sua base, nós temos sete unidades. E, novamente, veja que nós temos aqui um triângulo retângulo. E sempre que tiver um triângulo retângulo, dou uma dica para vocês. Recorre ao Teorema de Pitágoras. Sendo assim, o nosso vetor resultante, o S², é igual a 2² mais 7². 2 vezes 2, 4, 7 vezes 7, 49. Fazendo a soma desses dois carinhas, nós temos que a nossa resultante, o S, raiz de 53. Meus jovens, se vocês tirarem da raiz, vai dar aproximadamente 7,28 unidades. Nós podemos concluir que, então, aqui, ao somar esses vetores, não é a mesma coisa, ou seja, somar aqui o vetor A, B e C, não é a mesma coisa que somar números, ou seja, o resultado, ele será diferente. Então, nós não podemos sair somando os vetores ou subtraindo eles. Nós devemos determinar qual será a figura geométrica para a gente. Pessoal, agora vamos falar sobre decomposição de vetores, ou seja, compor implica em juntar e decompor em separar. Então, quando se fala em decomposição de vetores, eu estou me referindo em transformar um vetor em vários vetores. Eu posso decompor o vetor em duas dimensões quando ele é um vetor em um plano, por exemplo, como também posso decompor em três dimensões quando ele está em uma região do espaço. Entende-se, então, meus jovens, que decompor é tornar um vetor em vários, que fique bem entendido isso para vocês. E para o nosso exemplo, veja aqui o nosso gráfico, a nossa figura, que ele tem uma largura e tem uma altura, sendo assim, ele tem duas dimensões em que eu posso utilizá-las para representar esse nosso vetor aqui. Entretanto, os vetores que eu vou representar ao serem decompostos, ou seja, ao serem somados, será o encontro do meu vetor V. Te adianto, nós vamos ter aqui um vetor para o eixo X e um vetor para o eixo Y. Portanto, nós temos que o nosso vetor resultante, ele vai ser igual a VX mais VY. Isso é uma decomposição, meus jovens, bem simples assim. Ou seja, a gente vai decompor esse vetor V nas componentes ortogonais, melhor dizendo, formando um ângulo de 90 graus com eles, ou seja, perpendicular. Então, nós temos aqui um vetor em X e um vetor em Y. E a soma desses dois vetores tem que ser este nosso vetor V aqui. Neste caso, como eles são perpendiculares e a gente tem um módulo quando ele é perpendicular, nós temos aqui um teorema de Pitágoras, onde o V² é igual a VX² mais VY². Meus jovens, chamo aqui a atenção de vocês que na hora que está fazendo essa decomposição, você pode usar aqui a trigonometria. E ao fazer essa projeção ortogonais para o eixo X, eu também posso usar isso para o eixo Y, certo? Ou seja, para a gente achar o VX ou o VY, eu posso pegar aqui tanto o meu eixo X quanto o meu eixo Y. Por que, Jatá? Além da soma do nosso vetor resultante que é o VX² mais o VY² e encontrando esse módulo do nosso vetor V aqui, eu posso definir também um ângulo em relação a um desses dois eixos aqui, tanto de X quanto de Y. Normalmente, nós definimos em relação ao eixo X, mas não é uma obrigatoriedade, viu? A gente pode definir como ângulo em relação a Y aqui também. Aqui o nosso ângulo de 90, se eu quiser fazer aqui, não é isso? Então, este ângulo aqui, ele estará aqui, mas normalmente nós fazemos aqui para o eixo X, que é bem mais simples. Se esse cara é um ângulo de 90, então, esse é o nosso ângulo aqui, então, eu tenho aqui o cateto oposto, cateto adjacente e a nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa é o V e o cateto oposto é o nosso VY. Posso pegar esse VY e trazer para cá. E o cateto adjacente, é o VX. Agora, meus queridos, lembram que o cosseno de tetra é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e também o seno de tetra é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Fazendo a substituição aqui, nós temos que o cosseno de tetra é o nosso, quem é o cateto adjacente aqui? esse cara aqui, o VX. Vou colocar o VX. Quem é a hipotenusa? É o nosso V. Isso aqui, fazendo uma regra de três simples, nós temos que VX é igual a V vezes o cosseno de tetra. Agora, para o seno, a mesma coisa. Quem é o cateto oposto? Esse cara aqui é o oposto? Aqui o VY. Vou substituir esse cara aqui. E quem é a nossa hipotenusa? O V. Novamente, uma regra de três simples. Ao fazer essa multiplicação cruzada, nós temos que VY é igual a V vezes o seno de tetra. Bem simples mesmo. Então, pessoal, chega o final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Um assunto bem bacana, do qual nós falamos de grandezas escalares e vetoriais. Ou seja, e uma unidade já é suficiente. Agora, o vetoriar não. Nós temos que saber o módulo, a direção e o sentido. No mais, é isso. Meu muito obrigado. Fiquem em paz. E lembrando, isso é física! Tchau, tchau! Tchau, tchau!